Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo e hoje finalmente vamos encerrar a resposta àquelas 10 perguntas para quem defende a imortalidade da alma colocado lá no blog do senhor e professor Leandro Quadros. Então falta a nona e a décima pergunta. Tenho certeza que depois eu vou colocar os vídeos todos juntos lá no nosso canal. Aí você assistindo os cinco vídeos, você vai ter assim uma abrangência bem revigorante do entendimento e com certeza suas dúvidas serão dissipadas. Graças a Deus gravamos então com estes cinco vídeos e tenho certeza que você foi ou está sendo edificado com cada um desses vídeos. Hoje então vamos responder as últimas duas e findamos essa série. Mas antes pessoal, eu peço por gentileza, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, vá lá, se inscreva, é gratuito. Se possível baixe também o app do CACP, tem tanto na Apple Store quanto na Play Store, você vai estar muito bem informado aí na palma da sua mão com o seu celular, tudo que a gente produz aqui no canal do CACP e também no site, você é comunicado aí no aplicativo, então baixe o aplicativo. Outra coisa, se você quer concorrer todo mês a uma bíblia apologética com apócrifos e a três kits de livros do CACP, vai lá no canal do Apoie-se, se inscreva, se comprometa em fazer uma contribuição pequena que não lhe seja custosa todo mês e você participará aqui do sorteio. Tá ok? Vamos ler a nona questão que diz assim, mais adiante, no mesmo capítulo, aqui é o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo confirma o que disse nos versículos 16 a 18, acentuando que arriscou morrer lutando com feras, dando a entender que se morresse estaria também perdido. Ao comentar, comamos, bebamos, que amanhã morreremos, no verso 32, não estaria claramente indicando que sem a realidade da ressurreição não há esperança alguma de vida eterna? Então veja que, tecnicamente, a pergunta está falando de vida eterna, mas ele associa a vida eterna como estado intermediário da alma? E daí vem todo o erro de raciocínio. Vida eterna é uma coisa, estado intermediário da alma é outra coisa. Mas vamos então explicar os versículos 16 a 18, onde Paulo vai falar de morrer sem ter esperança. O doutor Gordon Finn, no seu comentário exergético de 1 Coríntios, no capítulo 15, justamente na explicação dos versículos de 16 a 18, ele vai comentar essa questão do perdido. E ele diz assim, Ao dizer que pereceram, Paulo quer dizer que para eles não há nenhum tipo de futuro. Daí, a tradução, estão perdidos. Uma vez que teriam, dessa maneira, morrido em seus pecados. Perecem junto com o restante da humanidade caída. Então, o que o doutor Gordon Finn está explicando aqui? Não vai dar para eu ler todo o texto e o contexto, que está bem abrangente. Ele só, do capítulo 15, comenta mais de 50 páginas. O que o doutor Gordon Finn está explicando? Estar perdido significa morrer sem a remissão dos pecados. Logo, ter esperança é acreditar que Jesus morreu e ressuscitou para redimir-nos da queda. Senão, seria vã a nossa fé. Ele disse lá em João 19, 30, Teta Lestai, está consumado. Tudo terminado. Então, agora, podemos ter certeza de que a nossa alma estará na vida eterna, salva para sempre. Uma outra coisa que eu acho engraçado aqui, que ele diz o seguinte, ele vai citar o versículo 32, ao comentar, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não estaria claramente indicando que sem a realidade da ressurreição não há esperança? Veja, ele está citando aqui, Paulo, os epicúrios, ou os epicureus, seguidores de epicúrio. E justamente essa filosofia é a mesma materialista que tem o adventismo a respeito da vida após a morte. Porque eles diziam isso, olha, comam, bebam, vivam à vontade, vivam como quiser, vivam do jeito que vocês acharem melhor, porque ao terminar essa vida acabou. É uma visão materialista. E Paulo está citando isso para dizer que não é assim. Justamente não é assim. Porque o nosso Cristo morreu e ressuscitou e está vivo para nos levar para a sua vida eterna. Então, percebam, ele está combatendo justamente o materialismo da filosofia epicúria, que é, analogamente falando, parecida com a ideologia que tem justamente os adventistas e testemunha de Jeová. Repetindo aqui, de que perdido ele está falando? Ele está falando do perdido que não acredita na ressurreição de Cristo. Ou do perdido que estaríamos se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado pelos nossos pecados. Tá bom? A segunda questão diz assim, Então, de novo, o Leandro Quadros, aqui, através do professor que fez as perguntas, que eu nem cito o nome, ele está misturando vida eterna com o estado intermediário da alma. Mas qual era a esperança de Jó? Qual é a esperança que Jó tinha que ele morreu querendo ver? É o que está em Hebreus, capítulo 11, verso 39. Lá está escrito assim, E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então, que promessa é essa que os heróis da fé morreram sem alcançar? A mesma que Jó esperava. Qual promessa? A da salvação por meio de Cristo Jesus. Por isso que quando Jesus, lá em Lucas 16, do 19 ao 31, quando ele morre, ele desce ao paraíso, ao lado das almas salvas. E ele, como está em 1 Pedro 3 e 1 Pedro 4, ele proclama ali a sua vitória. A proclamação que ele faz ali é para aquelas pessoas que morreram nessa esperança da promessa. E ele olha para aquela multidão que está ali, suas almas, né? E diz, olha, aquela promessa que você estava esperando, sou eu. Aconteceu. Eu sou a vida. Então, naquele momento, Jesus ali concretiza a promessa que todos do Velho Testamento morreram esperando. Tanto como está lá em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 8, ele leva a cativo o cativeiro. E agora, o paraíso que estava do lado do lugar de sofrimento, passa para debaixo do altar de Deus, como está em Apocalipse 6, 9. E hoje as almas estão, quando morrem, vão para debaixo do altar de Deus. Isso é maravilhoso. E isso explica qual era a esperança de Jó. E não que Jó estava dizendo que ele iria morrer, ficar inconsciente, de forma nenhuma. A gente pega, eu já citei aqui nessa série, né? Lá em Gênesis, capítulo 37, quando trazem para Jacó apenas as vestes cheias de sangue de José, e Jacó chora muito, e ele fala, eu descerei ao Sheol com o meu filho. Obviamente que Sheol ali não era a sepultura, a queber, porque não havia corpo. Não houve enterro. Não achou o corpo de José na cabeça de Jacó? O corpo de José tinha sido devorado pelas feras. O que que Jacó estava dizendo? Ele estava dizendo justamente isso. Que a sua alma se encontraria com a alma do seu filho. Que lugar? Esse lugar que Jesus vai descer, que é o paraíso, que está lá em Lucas 16, aonde ele vai proclamar a sua vitória. Que é a esperança. Essa vitória é a esperança que Jó morreu crendo. Eu creio que o meu Redentor vive e que por fim me levantará dessa terra. Então ele queria ter essa esperança. Ele queria ver essa esperança. Ele morreu crendo, mas não viu. Como todos os heróis da fé. A promessa estava feita, mas eles não foram do tempo da promessa. Porque Jesus nasceu num tempo determinado por Deus, que não foi naquele tempo. Agora, quando Jesus brada na cruz e desce ao paraíso, ele mostra que todas as promessas foram cumpridas. Inclusive, essa promessa que Jó esperava. Tá bom, gente? Então assim, às vezes o que eu observo aqui nos teólogos adventistas, é que falta um pouco de boa vontade. A própria Ellen G. White, no livro Parábolas de Jesus, ela deixa claro que estado intermediário é uma coisa, e que vida eterna no céu, com corpo ressurreto, é outra coisa. O que percebemos é que o autor aqui faz uma confusão de propósito. Ele não separa uma coisa da outra para confundir o leitor, para trazê-lo a uma concepção equivocada a respeito do estado intermediário. O estado intermediário não é a vida eterna. Ele é a antessala da vida eterna. Tanto para o céu, quanto para a condenação. O que a gente percebe, então, é que quando há boa vontade em separar estado intermediário da alma e estado eterno do corpo ressuscitado, aí a gente entende todos os textos. Tá ok? Gente, eu espero que eu tenha respondido aí a questão. Se Deus permitir, voltaremos a falar de muitas outras questões envolvendo a imortalidade da alma. É só você deixar aí a sua dúvida, a questão que aquece o seu coração e te deixa em dúvidas, que nós faremos outros vídeos para trazer respostas e trazer mais entendimento ao seu coração. Ok? Muito obrigado pela sua audiência, e se Deus permitir, até o próximo vídeo.